A Ahsoka Tano foi a Padawan treinada pelo Anakin Skywalker na Era da República, a época em que ela enfrentou bravamente as Guerras Clônicas como membro da Ordem Jedi. Ela foi introduzida no filme The Clone Wars, em 2008, e de lá pra cá ela apareceu em várias histórias diferentes, até recentemente marcar presença em The Mandalorian, num capítulo que apresentou uma nova fase da vida da Ahsoka. O diferencial desse episódio de The Mandalorian fica bem claro logo no título dele, que é A Jedi, já que a história acompanha uma guerreira que luta pela justiça com sabres e poderes da força. Da mesma maneira que a gente sempre viu o Jedi fazer em Star Wars, desde o Obi-Wan lá no episódio 4. Só que por mais que tudo isso indique que a Ahsoka Tano é uma Jedi comum, como qualquer outro, a verdade é que ela tem uma opinião bem diferente sobre o que ela é, como ela mesma já disse num dos momentos mais críticos da história dela. Eu não sou Jedi. Então, a Ahsoka diz que não é uma Jedi, só que ao mesmo tempo ela também continuou agindo através dos ensinamentos que ela recebeu como uma padawan, que vão desde o combate com sabres até o alinhamento com o lado da luz da força. E pensando nisso a gente se pergunta, então, o que a Ahsoka é? E por que ela deixou de ser uma Jedi? Vamos analisar a história da Ahsoka pra entender porque ela mudou tanto ao longo da história de Star Wars. E eu garanto que, no fim do vídeo, você também vai achar ela uma das melhores personagens dessa franquia inteira. Fala, pessoal. Tô tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos ao Lendas da Galáxia, meu novo quadro de vídeos aqui do canal, onde eu falo sobre personagens de Star Wars, suas histórias, evoluções, conflitos e coisas do tipo. A gente tá começando a série com a Ahsoka, minha xodózinha das guerras clônicas, e eu já aproveito pra perguntar pra vocês quais personagens que vocês estão querendo ver em vídeos desse formato, beleza? Deixa aqui nos comentários pra eu ver quais são as expectativas de vocês, beleza? Então vambora, vamos começar nosso papo pra entender por que Raios a Ahsoka não é uma Jedi. A Ahsoka passou anos na Ordem Jedi, treinando como uma padawan e enfrentando várias batalhas pela galáxia. Mas a vida dela virou de cabeça pra baixo quando ela foi falsamente incriminada por um bombardeio no Templo Jedi. Eu não fiz isso! A Ahsoka até tentou se defender, mas não adiantou muito, e o Conselho expulsou ela da Ordem. Então, você é aberto da Ordem Jedi. Mas acontece que o Anakin, treteiro daquele jeito que ele era, investigou o atentado e descobriu que a Barry Zoffi que era a verdadeira culpada, o que provou a inocência da Ahsoka. E depois que tudo foi esclarecido, o Conselho Jedi voltou atrás na sua decisão e convidou a padawan Ahsoka Tano pra voltar pra Ordem. Só que a fila anda, e a Ahsoka decidiu seguir em frente. Eu me desculpe, mestre. Mas eu não volto. O Conselho Jedi questionou a bondade da Ahsoka, o que fez ela se sentir traída, já que ela percebeu que a confiança que ela tinha na Ordem, a Ordem não tinha nela. Por isso que mesmo depois do Conselho pedir perdão, a Ahsoka não teve a convicção de voltar pra Ordem, porque a relação dela com a Ordem Jedi já tinha mudado e não voltaria a ser o que era, já que o Conselho não demonstrou a compreensão que ela esperava. Como a Ahsoka foi recrutada, quando ainda era muito nova, ela formou uma identidade totalmente baseada na posição dela dentro da Ordem Jedi. É como o Anakin diz pra ela, a Ordem Jedi era a vida dela. Então quando a Ahsoka perde a sua fé na Ordem, ela escolhe se afastar pra encontrar uma nova perspectiva sobre si mesma, pra partir em busca de um caminho de vida no qual ela acreditasse novamente. Depois da partida dela, a Ahsoka passou a se aventurar no submundo de Coru-san, pra descobrir sua identidade como alguém independente da Ordem Jedi. E foi nessa época que ela formou uma amizade com as irmãs Rafa e Trace Martens. Duas pessoas que foram muito importantes pra evolução da Ahsoka, por conta do passado misterioso que elas tinham em relação ao Jedi. Vamos relembrar como a Ordem Jedi marcou a vida dessas duas garotas. E não foi de um jeito muito bom não, viu? Acontece que no passado das Guerras Clônicas, os Jedi armaram uma perseguição em Coru-san, pra capturar o caçador Cad Bane. E durante essa missão, uma nave foi atingida e caiu na casa da família Martens, onde os pais das duas irmãs foram atingidos e faleceram. O acidente já foi um trauma por si só, é claro. Mas a Trace e a Rafa se sentiram ainda mais abandonadas, depois que os Jedi voltaram pro local do acidente e só deram as costas pra elas. Depois de todas essas frustrações, as irmãs Martens deixaram de ver os Jedi como heróis. Porque eles agiam como burocratas distantes, que não se importavam muito com as pessoas comuns. E quando a Ahsoka conhece esse passado das irmãs, ela se identifica com a frustração das meninas. Porque ela também tinha perdido a fé na Ordem Jedi. Então nesse momento, a Ahsoka e as irmãs Martens compartilham de um mesmo sentimento comum, a descrença sobre os rumos da Ordem Jedi. E esse questionamento tem um peso muito expressivo, porque ele é um dos dilemas mais importantes de toda a Era da República, que é explorado em vários momentos dela. Olha só. Por exemplo, quando a guerra entre a República e os separatistas começou a ser votada, os próprios Jedi já previam os conflitos que eles enfrentariam caso assumissem o papel de soldados, coisa que eles não eram. Só que mesmo antes da guerra começar, a Ordem Jedi já estava enfrentando uma certa crise ideológica. Porque os Jedi vinham ficando cada vez mais arrogantes por causa dos seus próprios poderes. E depois do início das guerras clônicas, a situação política da galáxia ficou tão complicada que até a população passou a questionar a conduta da Ordem, como pode ser visto no protesto feito em frente ao Templo Jedi, que aconteceu depois daquele bombardeio que causou a expulsão da Ahsoka. Então o papel do Jedi foi amplamente questionado na Era da República, por causa da influência da política e da guerra sobre a Ordem Jedi. E como a Ahsoka e as irmãs faziam parte desse cenário, elas também encontraram suas razões próprias para questionar os rumos do Jedi. E é esse dilema comum para as três personagens que permite que elas descubram um novo ponto de vista juntas sobre o que os Jedi deveriam ser. Quando a Ahsoka conhece as irmãs, ela esconde o seu passado de padawan. Porque ela sabe que as meninas tiveram uma experiência meio complicada com a Ordem. Mas esses segredos não impediram a Ahsoka de se aproximar das meninas. Porque ela se identificou com as garotas e com as dificuldades que elas enfrentavam. Mas como a gente está em Star Wars, é claro que essa amizade delas rendeu uma treta federal intergaláctica, que envolvia desde traficantes até a quadrilha do Moe. Só que nessa hora, a padawan prova o seu valor. Porque a Ahsoka se oferece para ficar presa no lugar das irmãs, dando uma chance para elas fugirem enquanto ela continuaria aprisionada como garantia de uma recompensa. Depois disso, as duas irmãs conseguem escapar para outro planeta. E então elas reconhecem o valor do sacrifício feito pela Ahsoka, como uma prova de altruísmo rara que não se encontra em todo lugar. Aí, para retribuir a força dada pela Ahsoka, as irmãs levam uma recompensa até os bandidos, para conquistar a liberdade da padawan. De início, o plano não dá muito certo, e a identidade de Jedi da Ahsoka acaba sendo revelada. Mas ela finalmente libera os seus poderes e as três conseguem fugir de uma vez por todas. Essas aventuras podem até parecer só as confusões espaciais clássicas de Star Wars. Mas a verdade é que elas marcam mudanças bem profundas, tanto na Ahsoka quanto nas irmãs. No início do arco, todas as três personagens questionavam as falhas da Ordem. Mas depois que a Ahsoka demonstra como ela se dedica ao bem das pessoas comuns da galáxia, as irmãs entendem que a forma altruísta dela agir é o que o Jedi tem o potencial de ser. Então existe uma evolução conjunta das três personagens, em que as irmãs Martês voltam a ter fé no que os Jedi podem ser, e justamente por causa delas, a Ahsoka recupera confiança no potencial do Jedi, porque ela percebe como ela pode fazer a diferença para outras pessoas na galáxia depois de se desprender da Ordem. Mas aí a gente se pergunta, então a Ahsoka quis voltar para a Ordem Jedi depois disso? E não, ela não quis voltar. E é nessa resposta que está a chave que explica a mudança da Ahsoka. O aprendizado principal da Ahsoka foi perceber que ela só pôde entender e ajudar os diferentes tipos de pessoas da galáxia porque ela se desprendeu da burocracia da guerra quando saiu da Ordem Jedi. Então depois de ajudar as irmãs, a Ahsoka enxergou que, para ser a protetora da paz que o povo precisava, ela precisava continuar descobrindo seu próprio caminho sem as limitações de uma Ordem Jedi que se distanciou das pessoas da galáxia. E essa moral é admitida até pelos próprios Jedi. Tudo faz sentido agora. O que? Se a Ahsoka não tiveram deixado a Ordem então ela não teria sido onde ela precisava estar. E todos esses ensinamentos e aprendizados que a gente acompanhou da Ahsoka foram colocados à prova nas batalhas que ela enfrentaria dali pra frente. Depois de entender melhor o potencial dela, a Ahsoka é convocada pela Bo-Katan, uma Mandaloriana, pra lutar contra a invasão do Moe no Cerco de Mandalore. Eu preciso de sua ajuda. É interessante relembrar que a Ahsoka e a Bo-Katan tinham sido inimigas no passado das Guerras Clônicas. Não é ela? Só que mesmo com essas desavenças, a Ahsoka aceita ajudar a Mandaloriana, provando como ela dá prioridade pras necessidades humanas ao redor dela. Até quando isso envolve uma ex-terrorista. Só que a Ordem Jedi age de um jeito totalmente diferente. Porque quando a Bo-Katan pede reforços pra Ordem Jedi, eles não aceitam ajudar a Mandalore por causa das políticas da guerra. Mesmo depois da Bo-Katan descrever o sofrimento do povo dela. Então a série cria um contraste entre Ahsoka e os Jedi. Onde Ahsoka é uma protetora da paz que aceita ajudar uma população sofrida. E os Jedi são aqueles que negam a ajuda ao povo de Mandalore. Porque eles se mantêm presos à política até quando um povo sofre injustamente. E a história que se segue a partir desse contexto responde quem é que estava com a moral certa nesse caso. Que era Ahsoka. É claro. Depois que a Bo-Katan pede ajuda pro Jedi, um outro conflito bem conhecido começou a se desenrolar. Que foi o sequestro do chanceler Palpatine pelos separatistas. Na Batalha de Coruscant. Como o chanceler era um político poderoso e a Ordem Jedi estava submissa à política da república, o Obi-Wan e o Anakin são convocados pra resgatar o Palpatine. E por isso, eles acabam sendo impedidos de ajudar o povo de Mandalore. Por uma questão política. Só que como a gente sabe, o sequestro do Palpatine era parte de uma armação feita por ele mesmo. Já que ele era o Lord Sith que manipulava os dois lados das guerras clônicas. justamente através da política. Então a forma como a Ordem Jedi prioriza o resgate do chanceler, que é uma armadilha, prova como os Jedi falharam ao serem guiados pela política. Enquanto Ahsoka estava certa ao ter se tornado uma guardiã livre que priorizava uma causa humana e legítima como a de Mandalore. E a própria Ahsoka, que não é boba nem nada, percebe a falha moral do Jedi. Na campanha do Cerco de Mandalore, Ahsoka enfrentou o Moe e concluiu sua missão. Mas mesmo depois do conflito, ela ainda acreditava que deveria se manter no seu próprio caminho, para ser a protetora da paz que a galáxia precisava, como a guardiã que pôde ajudar as irmãs e a Bo-Katan quando a Ordem de Tyron pôde. E como Ahsoka não tem descanso, a mudança dela foi testada mais uma vez, naquela grande tragédia que foi o fim das guerras clônicas. Quando o Imperador ativa a Ordem 66, os chips dos clones fazem eles se voltarem contra o Jedi, concluindo o plano de destruir a Ordem Jedi através da sua própria guerra. Como Ahsoka tinha sido uma Padawan, ela também foi um alvo do golpe. Mas mesmo tendo sua vida ameaçada, ela se defende sem abrir mão dos seus princípios. Depois que Ahsoka desvenda o funcionamento da Ordem 66, ela consegue usar a força e um time de droides para atirar o chip controlador do Rex, fazendo ele voltar para sua consciência normal. E depois que os dois se juntam para escapar de uma armadilha, Ahsoka prova sua benevolência mais uma vez, quando ela se recusa a matar os clones, já que eles estavam sendo controlados contra suas vontades. A Ahsoka não desistiu da luta para sobreviver. Mas mesmo assim, ela combateu de forma defensiva, rebatendo os disparos ao mesmo tempo em que o Rex usava tiros para atordoar. Então, durante a Ordem 66, enquanto o Yoda, o Obi-Wan e os outros Jedi mataram os clones para tentar sobreviver, como a gente viu lá no episódio 3, a Ahsoka ainda se arriscou para preservar a vida dos clones, provando como a benevolência dela era tão primordial que ela era capaz de oferecer compaixão até para os seus inimigos. Colocando essas duas reações diferentes à Ordem 66, lado a lado, fica mais fácil entender que quando a Ahsoka diz que não é uma Jedi, ela não está negando o compromisso dela com o altruísmo, mas sim com aquela antiga Ordem Jedi que se tornou refém da guerra. Independente do que Ahsoka é ou não, o que realmente vale na definição dela é que por mais que ela tenha saído da Ordem, ela continuou a carregar a compaixão do caminho Jedi. E por isso que não importa muito se ela é Jedi ou não, porque a humanidade que ela aprendeu com o Anakin, o Obi-Wan e os outros, não depende de nenhum conselho. E é esse sentimento que pode salvar o amanhã da galáxia. Então galera, esse foi meu vídeo sobre Ahsoka Tano e a sua evolução. Espero que vocês tenham curtido a ideia desse tipo de vídeo. É algo que eu já vinha fazendo, mas agora é algo mais estruturado, digamos assim. Então se vocês curtiram, puderem deixar um like, eu agradeço muito. Deixem sugestões aqui de personagens que vocês gostariam de ver aqui no quadro, nesse tipo de análise. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal também. Me segue lá no Instagram e no Twitter, caso vocês queiram. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu e um abraço.